Já imaginou continuar vivo, mesmo depois da morte? Bom, parece impossível, mas esses animais conseguem fazer isso. Seja bem-vindo de volta ao DeFato. E hoje veremos alguns animais que são praticamente imortais. Eles podem viver sem partes do corpo, literalmente voltar à vida e até mesmo viver após a morte. Primeiro, vamos dar uma olhada nos jacarés. Jacarés vivem dentro da água, mas como eles fazem para sobreviver no inverno, quando a água congela? Acontece que no exato momento em que a água está prestes a congelar, eles colocam seus focinhos para fora do lago e ficam literalmente congelados o tempo todo. Eles parecem estar basicamente mortos, mas na verdade, esse é um processo chamado brumação, que é parecido com a hibernação, mas para répteis ao invés de mamíferos. Os jacarés ficam totalmente congelados, mas assim que a temperatura começa a aumentar, eles conseguem voltar à vida. Às vezes, esses jacarés ficam congelados assim por muitos dias, semanas ou até meses, mas como colocam o nariz para fora para respirar, eles conseguem ficar vivos esse tempo todo. Então, da próxima vez que você estiver patinando, cuidado para não acordar nenhum jacaré. Eles podem estar congelados, mas ainda são mortais. A seguir, vamos dar uma olhada nas galinhas. Você talvez já tenha ouvido a frase correr como uma galinha sem cabeça. Acontece que essa não é apenas uma frase de efeito, porque as galinhas podem viver sem suas cabeças, às vezes por um tempo surpreendentemente longo. O recorde da galinha sem cabeça que viveu por mais tempo é de 18 meses, e isso foi estabelecido por uma galinha chamada Mike, que vivia no Colorado. Mas como é que as galinhas vivem sem cabeça? Bom, as galinhas não precisam de cabeça para viver, porque seu sistema nervoso central é muito diferente do nosso. Portanto, se você cortar a parte superior da cabeça de uma galinha, removendo apenas a parte do cérebro, e o restante, que é usado para se movimentar, ainda vai estar intacto. Portanto, esse é o motivo delas conseguirem correr e viver sem cabeça. A seguir, vamos dar uma olhada nas salamandras. As salamandras são realmente incríveis, porque conseguem regenerar partes do corpo. Se você cortar o seu dedo, ele não vai voltar a crescer mais. Se uma salamandra perder um dedo, ela vai recuperar o dígito em pouquíssimo tempo. Além disso, se você cortar uma parte do coração ou da medula espinhal, ela vai regenerar também. Até mesmo se uma pata inteira for arrancada, ela também vai voltar a crescer. Por conta desse motivo, muitos dizem que as salamandras são imortais, e as partes regeneradas das salamandras podem funcionar ainda melhor do que as partes originais, o que dá um novo significado à frase e o que não mata, fortalece, e para deixar as coisas ainda mais incríveis. Algumas das proteínas de regeneração das salamandras também são encontradas em humanos, o que significa que talvez um dia possamos regenerar nossos dedos ou membros inteiros. As salamandras podem ser a chave para a regeneração humana. A seguir, nós temos as cobras. Cobras são assustadoras por si só, mas você sabia que algumas delas podem matar mesmo com a cabeça cortada? Pois é, algumas pessoas se assustam quando vêem uma cobra venenosa, e acreditam que cortar a cabeça vai acabar com a cobra, mas elas não poderiam estar mais erradas. A cabeça de uma cobra contém suas presas e bolsas de veneno mortal, e seu cérebro não precisa do corpo para morder, o que significa que você pode ser atacado por uma cobra sem cabeça. As cobras podem viver com a cabeça cortada por horas. Portanto, tenha muito cuidado com essas cobras zumbis. A seguir, nós temos as moscas. Você já viu o truque de mágica, onde os mágicos trazem moscas mortas de volta à vida? Bom, as moscas nesses truques de mágica não estão mortas de verdade, e sim congeladas. Quando moscas são congeladas, elas entram em um estado de animação suspensa. Elas estão meio vivas, meio mortas. O truque é o calor das mãos do mágico, que aquece a mosca, e isso faz com que ela volte à vida de forma incrível e surpreendente. Mas essa não é a única razão pela qual as moscas podem viver após a morte. Moscas fêmeas podem viver sem cabeça durante vários e vários dias, e também podem andar e voar. E por incrível que pareça, moscas fêmeas decapitadas podem até acasalar. É isso mesmo. Elas nem precisam de cabeça pra fazer bebês. Bom, acho que essa é uma solução se a parceira tiver um rosto muito feio. A seguir, vamos dar uma olhada nas baratas. É, elas são conhecidas como criaturas indestrutíveis, e podem resistir a uma bomba nuclear. E além disso, elas também podem sobreviver sem cabeça. Elas podem ficar assim por dias e até semanas. Elas também não sangram. Isso porque qualquer ferimento fecha naturalmente. Ok, mas como é que as baratas conseguem respirar sem cabeça? Veja bem, elas têm pequenos orifícios em seus corpos, chamados espiráculos, que lhes permitem viver por muito e muito tempo. Agora, nós vamos dar uma olhada no polvo. Às vezes, quando um polvo é morto e cozido, ele ainda pode se mover. Às vezes, até mesmo no seu prato. Mas, como é que eles fazem isso? Bom, isso acontece porque eles têm um sistema nervoso único. Dois terços de suas células nervosas estão nos tentáculos, e é por isso que elas respondem a estímulos, mesmo sem um cérebro presente. Agora, eu tenho que te mostrar o Quarrogue oceânico. O Quarrogue oceânico é uma espécie incrível de molusco, que pode ser encontrado no norte do Oceano Atlântico. O mais incrível sobre esses animais é que eles são literalmente imortais. Há alguns anos, pesquisadores da Islândia mataram um desses animais, e quando o estudaram, perceberam que ele tinha 507 anos de idade. Eles conseguem fazer isso devido às suas membranas celulares singulares. Ao contrário da maioria dos animais, as membranas celulares do Quarrogue oceânico não se deterioram com o tempo, permitindo que eles vivam por centenas de anos. Agora, vamos ver os sapos. Você sabia que um sapo pode continuar andando, mesmo com o cérebro removido? Os cientistas descobriram que as rãs sem cérebro podem agir como rãs normais, e ainda podem andar, girar em direções diferentes e até nadar. Agora, vamos ver os vermes planos. Muitos acreditam que se você cortar uma minhoca em duas, ela vai dar origem a duas minhocas. Isso não se aplica às minhocas, mas funciona bem para os vermes planos. Se você cortar um desses vermes planos em dois, a parte da cabeça vai crescer uma cauda, e a parte da cauda vai crescer uma cabeça. E você ainda pode continuar fazendo isso pra sempre. Alguns cientistas criaram 20 mil vermes planos a partir de apenas um, formando um enorme exército de vermes zumbis clonados. E finalmente, nós temos os escorpiões. Os seres humanos conseguem sobreviver sem comida por mais ou menos um mês, mas se um escorpião comer apenas um inseto, ele pode ficar vivo durante um ano inteiro. Eles podem viver em lugares muito quentes, mas também conseguem ficar vivos em condições frias. Às vezes, os escorpiões podem ser congelados e sobreviver, mesmo depois de descongelados. Razão pela qual os escorpiões são chamados de mestres da adaptação. Bom, acho que é isso por hoje. Obrigado por ficar até o final. Diz aí nos comentários abaixo qual desses animais você achou mais incrível. E se você quiser ver mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.